Olá, bom dia para você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 13 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto, porque hoje o presidente Michel Temer vai tratar de ações de segurança e também liberação de recursos. Quem explica para a gente é a repórter Luana Karen. Oi Luana, bom dia para você. Olá Renata, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Pois é, o presidente Michel Temer participa daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, de seminário sobre segurança pública na Academia Nacional de Polícia Federal aqui em Brasília. Em seguida às 10h30, o presidente tem reunião aqui no Palácio do Planalto com o subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, Marcelo Barbieri, com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi, e o presidente da Associação Paulista de Municípios, Carlos Alberto Cruz Filho. No final da manhã, às 11h, Temer sanciona lei e assina decreto que garantem a ampliação dos saques do fundo PIS-PASEP, estendendo o benefício para cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. Com a medida, a expectativa é que estejam liberados para saque mais de 34 bilhões de reais, beneficiando cerca de 25 milhões de pessoas. Bom, no período da tarde, às 3h, o presidente recebe aqui no Planalto o ministro das cidades, Alexandre Baldi. E em seguida, às 3h30, o presidente Temer tem reunião com o ministro da Educação, Rocieli Soares. E nesta terça-feira, o presidente Michel Temer assinou dois decretos, um que atualiza o Código de Mineração e outro que redistribui os recursos pagos pelas mineradoras por conta dos impactos da atividade. Eu acompanhei essa cerimônia e a gente vê agora como foi na reportagem. A partir de agora, os municípios que não exploram minérios, mas são impactados por essa atividade, também vão receber uma compensação financeira das mineradoras. São prejuízos que podem ser resultado do transporte, embarque ou pela presença de indústria. Neste caso, o município vai receber 15% do valor pago a título de compensação. O percentual foi obtido a partir da redução nos valores que serão pagos aos outros parceiros. Os municípios produtores que recebiam 65% passarão a ter 60%. Para os estados, a alteração é de 23% para 15%. Para a União, a mudança é de 12% para 10%. Em 2017, o setor mineral pagou cerca de R$ 1,8 bilhão com a compensação financeira. Fazendo justiça, repartindo a riqueza do país, cobrindo eventuais desgastes em função da exploração. E esse avanço é um ganho, um ganho de civilidade política, um ganho de civilidade institucional. As medidas modernizam o Código de Mineração em vigor há mais de 50 anos. Entre as mudanças estão exigências ambientais mais rígidas, como a previsão expressa da responsabilidade do minerador de recuperar áreas degradadas. E será obrigatória a execução de um plano de fechamento de mina, que passa a ser uma atividade do setor. O que nós temos que fazer é, de um lado, ter uma legislação regulatória, uma governança que tenha compromissos, no caso, com a preservação ambiental. E o setor tem. Até porque todos nós, inclusive, sobretudo os que trabalham no setor, não conseguem sobreviver sem ter um equilíbrio ambiental. Seria uma manifestação de estupidez, de estultice, achar que a degradação é um caminho que se justifica. Entre as novidades está a previsão de projetos para aproveitamento de rejeitos e resíduos de mineração, o que atualmente não acontece, diminuindo, assim, os passivos ambientais. Também passa a ser permitido o uso do título minerário como garantia em financiamentos, estimulando a criação de linhas de crédito e incentivando os investimentos no setor. No texto, também está prevista a garantia de que as áreas devolvidas ou retomadas pelo governo serão automaticamente oferecidas ao mercado via licitação. E esses leilões vão pagar bônus pela venda de direitos minerários. Uma atividade que era para ser desenvolvida está paralisada. Na medida em que ela tem a oportunidade de ser retomada, de voltar ao mercado, ela tem a oportunidade de gerar novos empregos e novas rendas, com certeza. A atividade mineral responde por 4% do PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O setor representa mais de 20% das exportações brasileiras e gera 200 mil empregos somente na atividade de extração. Não é sem razão que o Brasil subiu da sétima posição como preferência de investidores estrangeiros para a quarta posição nesses dois últimos anos. Tema que até muitas vezes não é substancialmente ou integralmente divulgado. Mas eu faço questão de repeti-lo aqui, neste momento em que a mineração ganha um novo patamar na história brasileira. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou mais uma vitória do Brasil na Organização das Nações Unidas. É que a deputada Mara Gabrilli foi escolhida para o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O presidente Michel Temer parabenizou a deputada por elevar o nome do nosso país e desejou sucesso na luta por essa causa tão importante. Também pelo Twitter, a deputada Mara Gabrilli afirmou estar muito feliz e honrada por poder representar o Brasil e as pessoas com deficiência durante os próximos quatro anos. Aumentar a parceria entre governo, setor produtivo e universidades no desenvolvimento da tecnologia brasileira. Um encontro em Brasília reuniu representantes de outros países no compartilhamento de experiências internacionais. Os grandes projetos de tecnologia e inovação desenvolvidos no Brasil contam com a cooperação internacional. É o caso do estaleiro de fabricação de submarinos no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O nosso desafio é gerar aqui conhecimento e também aproveitar conhecimento de outros países. Com investimento, com cadência, com planejamento. E para se tornar autossuficiente em tecnologia e inovação, o Brasil quer aumentar a parceria entre governo, empresas e pesquisadores. Para isso, procura conhecer como essa cooperação é feita em outros países. Representantes da Suíça, Alemanha, México, Japão e Índia apresentaram suas experiências neste evento em Brasília. Para esta integrante do governo suíço, o Brasil tem capacidade de se tornar uma potência tecnológica. O governo suíço tem somente cinco escritórios da Swissnex no mundo. Um dos cinco fica aqui no Brasil, com sede no Rio de Janeiro e em Outpost, em São Paulo. Isso quer dizer que o governo suíço vê muito potencial no Brasil. Um dos desafios do Brasil é investir mais em pesquisa e desenvolvimento, que hoje é de 1,2% do produto interno bruto. Já nos países ricos, esse percentual chega a 2% do PIB. Outra medida é conscientizar as empresas sobre a importância da pesquisa e inovação para que o setor privado invista mais e transforme conhecimentos em novos produtos. Estamos hoje com 60% público, 40% privado e precisamos inverter isso. A Embrapi já inverteu isso nos projetos que ela financia. 40% nosso e 60% das empresas. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.